Se a guerra for declarada em pleno domingo de carnaval Verás que o filho não foge à luta Brasil recruta o teu pessoal Se a terra dá ameaçada de se acabar numa explosão de sal Se a lixe, meu camarada, a gente vai salvar do nosso carnaval Vai ter batalha de bombadido, a colombina na cruz vermelha Vai ter cendelha na patucada, rachada de tamborim A melidrosa mandando bala, o mestre sala curvando a Europa A tropa do general da banda dançando o samba em termim Se a guerra for declarada, a forceada ganha na moral Se a lixe, meu camarada, a gente vai salvar o nosso carnaval Se a guerra for declarada em pleno domingo de carnaval Verás que o filho não foge à luta Brasil recruta o teu pessoal Se a terra dá ameaçada de se acabar numa explosão de sal Se a lixe, meu camarada, a gente vai salvar o nosso carnaval Vai ter batalha de bombadido, a colombina na cruz vermelha Vai ter cendelha na patucada, a rachada de tamborim A melidrosa mandando bala, o mestre sala curvando a Europa A tropa do general da banda dançando o samba em termim Se a guerra for declarada, a forceada ganha na moral Se a lixe, meu camarada, a gente vai salvar o nosso carnaval Se a guerra for declarada,, a posta da armazada, a morada, a gente vai salvar o nosso carnaval Transcrição e Legendas Pedro Negri